João Magalhães, Tássio Cruz, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos ao flagra do dia, o registro do nosso repórter fotográfico Jailson Soares. Conversa pé de orelha. Governador Rafael Fonteles, senador Marcelo Castro e ali mais ao fundo o vice-governador Temístocles Filho. O que será? Eis a questão. Então, aparentemente durante uma solenidade, não sei se dá para tratar um assunto tão espinhoso, mas um assunto restrito entre Marcelo Castro e Rafael Fonteles, será que tem tempero de eleição nessa conversa, Tássio? Elias, você que é um homem religioso e conhece muito bem o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, aí é a conversa de lábios a ouvidos, aquela que mais ninguém, nem o vice-governador ouviu essa daí. Mas eu acho que deve ter sim uma pitada política e algo interessante que chamou muita atenção do governador, que parou ali para prestar atenção de fato. A gente vem tratando sobre esse tema que há muito tempo o MDB deve, no ano que vem, definir o seu destino. Se fica, se apoia Fábio Novo, se mantém a candidatura própria de Paulo Márcio, se buscará um outro caminho e passa por esses dois aí, não só pelo governador, por esses dois. Temístocles, líder do MDB em Teresina e Marcelo Castro, líder estadual, presidente estadual do MDB. Mas quem manda aqui em Teresina é Temístocles Filho, é o diretório municipal. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas está dando trabalho para o governador, Elias. Essa é a finalização dessa chapa. É, e por falar em chapa, é preciso lembrar também de 2026. João Magalhães tem quatro vagas na chapa majoritária, governador, vice e duas de Senado. Bom, talvez tenha sido também um assunto dessa conversa, não é, João? Elias, quando eu vi essa foto, de fato, eu só lembrei de 2026. Eu quase não lembrava que a gente está chegando em 2024, porque, de fato, são quatro vagas na chapa majoritária em 2026. A do governador Rafael Fonteles, obviamente, é garantida, ele é candidato à reeleição. Já sinalizou, inclusive, nos bastidores, para interlocutores, que a vaga de Marcelo Castro também é garantida, ele tem o direito de ser candidato à reeleição, ao Senado. No entanto, pelas informações que a gente tem de bastidores, essa vaga de vice-governador ainda demanda um certo diálogo, tendo em vista que ao MDB não caberia duas vagas na chapa majoritária. Então, quando a gente vê o governador, nessa foto, bem próximo de Marcelo e tem Mr. Clis Filho um pouco mais de lado, um pouco mais afastado, de fato, a gente vê aí um retrato do que pode ser um ensaio para 2026. E aí é por conta de 2026 que a gente vê todas essas discussões logo agora em 2024. A gente sabe que o processo eleitoral do ano que vem é importante. Todo mundo quer fortalecer seu grupo para que, em 2026, chegue com mais força na hora de reivindicar espaços, na hora de negociar espaços. Então, 2026 passa pelas eleições do ano que vem. Mas, quando a gente vê Rafael Fonteles, Marcelo Castro e tem Mr. Clis Filho, ninguém se engane. A prioridade dos três, eu diria, que é 2026. Ano que vem é apenas um ensaio importante, claro, porque vai ser nas eleições do ano que vem que cada um vai ver ali o tamanho do seu grupo político, com quem pode contar. E esse tamanho, ele é essencial, ele é fundamental para chegar com mais força na hora de reivindicar espaços em 2026. Mas, não tenho dúvida que os três, todos os movimentos, todas as falas e as conversas em pé de ouvido que se tem, agora, já é pensando claramente em 2026. Tárcio Cruz. O PIB, produto interno bruto, é a soma das riquezas produzidas por um município, por um Estado, pela União. Então, o Tárcio fez um levantamento aí e identificou que o prêmio da Mega da Virada, esse oferecido, todo final de ano pela Loteria Federal, é maior do que o PIB de 210 cidades do Piauí, Tárcio. É isso mesmo, Eliezer. Pode parecer um número muito suntuoso, mas é a verdade. A gente preparou aí o material mostrando o PIB das 20 maiores cidades do Piauí, para o amigo de casa ter a noção exata do tamanho do prêmio da Mega Sena e também do subdesenvolvimento, do que a gente precisa crescer economicamente em todo o Estado. Para se ter ideia, a gente tem aí, podemos colocar, Júlio? Pode projetar. Olha, nós temos aí os 20 maiores PIBs, Eliezer. E eu destacaria, aí nós temos, claro, a capital, 23 bilhões, Parnaíba, 2,9 bi, Uruçuí, Picos e Baixa Grande do Ribeiro. Eu chamaria a atenção aí, Eliezer, e é interessante ver dois municípios pequenos, em número de população, na lista dos cinco mais, puxados, claro, pela produção da soja, principalmente Uruçuí, Braxa Grande do Ribeiro, pela tendência de crescimento, Uruçuí, muito em breve, pode ultrapassar Parnaíba e se tornar o segundo maior PIB do Estado, mesmo Parnaíba tendo uma população muito maior. Nós temos aí, continuando, os maiores PIBs no top 10, podemos passar para a próxima tela. A gente vai ver aí, Floriano, aí já caímos para a casa dos milhões. E aí, Eliezer, é curioso, chama a atenção também a cidade de Campo Maior, Bom Jesus, a região do agro, Piripiri, Floriano, e aí a gente já cai para a casa dos milhões. E na próxima tela, a gente já vai ver municípios com o PIB menor do que a Mega Sena de 570 milhões, começando então aí por São Raimundo Nonato, que mesmo sendo uma cidade importantíssima para o Estado, muito representativa, teve em 2021 um PIB menor do que o prêmio da Mega Sena e continuamos aí o top 20 com mais municípios que estão abaixo deste prêmio da Mega Sena. Chama a atenção também, eu conversava com o João, podemos passar para a próxima, a cidade de Simões, Eliezer, uma cidade pequena também, ali da região sudeste do Estado, na divisa praticamente com Pernambuco, com um PIB bem representativo, o PIB bem representativo, impulsionado muito por causa da questão da energia renovável. E também chama a atenção aí a Esperantina, do nosso amigo João Magalhães, fechando aí o 19º lugar e Simões o 20º. Mas todo mundo aí, Eliezer, com um PIB menor do que o prêmio de 570 milhões da Mega Sena, o maior da história, viu, Eliezer? Você fez, não sei se você gosta, mas tem um bolão circulando aí no Sistema o Dia, todo mundo querendo ficar rico. Eu já joguei, morro de medo dos colegas de trabalho ganharem e eu não, né? Na terça-feira, dia 2 de janeiro, está trabalhando aqui sozinho, todo mundo milionário. Mas, enfim, só para ainda registrar esses dados, bem importantes, porque, de fato, ajuda a população a entender o tamanho do prêmio da Mega da Virada, assim como também a riqueza, né? A produção dos municípios piauienses, a produção econômica dos municípios piauienses, a cidade de Lagoa do Barro, né? Chega a ser menor que Simões ainda, bem menor que a cidade de Simões, e tem um PIB ainda maior do que a cidade de Simões, lá em Lagoa do Barro, tanto tem a questão da energia eólica quanto da energia solar. E tem até uma imagem que circula muito na internet, coisa de 30 anos atrás, que é a primeira vez que um cidadão lá de Lagoa do Barro viu uma TV, um equipamento de TV funcionando lá na cidade, e aí, se a gente for observar, 30 anos é um período de tempo muito curto, para a tamanha diferença no que diz respeito à tecnologia lá no município. Desde a chegada de um primeiro aparelho de televisão, até a cidade se transformar em um dos maiores polos, né? De geração de energia eólica e solar do Piauí, e, por que não dizer, do Nordeste, já que Lagoa do Barro, de fato, tem se destacado nesse potencial, o que é comprovado aí pelos números, né? Pela geração de riqueza no município. Agora, a gente viu também cidades que, puxado ali pelo agronegócio, tem um PIB muito alto, como Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, mas é bom lembrar que essa riqueza, ela é concentrada. Afinal de contas, são municípios onde boa parte da população vive, né? Na pobreza. Há uma geração de riqueza muito grande, mas, como você bem explicou, circulando ali, bastante concentrada, né? Na produção entre os produtores e, infelizmente, a gente ainda não consegue visualizar essa riqueza, trazendo impacto positivo para toda a população, tendo em vista que são municípios que ainda possuem muitas famílias, né? A maioria, na verdade, da população ainda com renda, um nível de renda bastante baixo. É um desafio, né, Eliezer? E o secretário Washington falava sobre isso, o governador também. O PIB, apresentado para o estado do Piauí, que registrou em 2021, 64 bilhões de reais. Porém, como o João bem disse, esses 64 bilhões, muitas vezes, não chegam até a população da forma como deveria. Eu me recordo, e o João também acompanhou, ele até compartilhou nas redes sociais dele, é uma matéria da Folha de São Paulo, muito interessante, que discute justamente isso, né? Em cidades onde a geração de renda com a energia eólica, com a produção de energias renováveis, solar e eólica, é enorme. Mas a população ainda enfrenta dificuldade de vulnerabilidade alimentar, né? Não tem um alimento, não tem uma renda estável. Então, é um desafio. E o governador e a atual gestão têm tentado criar uma cadeia de produção para processar, muitas vezes, o que se produz aqui, por exemplo, a soja, né? Produzir a ração, essa ração alimentar o gado, o rebanho daqui, processar esse rebanho com a construção de frigoríficos, porque você cria uma cadeia de emprego, uma cadeia de produção, que evita, né? E ajuda a distribuir essa renda e para ficar aqui esse imposto. Mas é muito interessante o balanço completo do PIB, né? Do Estado e também das cidades mais ricas do Piauí, que mais arrecadaram em 2021. O Portal Dia também traz com detalhes essas informações. Para a gente arrematar essa análise sobre PIB, geração de empregos, comparativos, nós temos aí uma fala do secretário de Fazenda do Estado do Piauí sobre o orçamento que foi aprovado pela Assembleia Legislativa para o ano de 2024 e o plano plurianual para os próximos quatro anos. Vamos ouvi-lo. No 16 de 2023, nós tivemos um problema que o orçamento de 2023 realmente já foi aprovado dentro desse ano, né? O que ocasionou a gente começar o ano com a proporcionalidade do orçamento do ano anterior, né? Então, aprovar esse orçamento esse ano justamente faz com que o Estado já possa realmente se programar dentro daquilo que ele já fez, já planejou, já transformou em lei, né? E fazer a execução e trabalhar a execução em 2024. Então, nós agradecemos muito, né? O apoio que aquela casa, a Assembleia Legislativa, deu nesse momento aprovando tanto a lei orçamentária como a lei do planejamento plurianual, que é para os próximos quatro anos, né? Que vai de 2024 a 2027, né? Então, vemos com bastante satisfação e bastante alegria, porque a gente está tirando uma das burocracias para trabalhar melhor a execução. Então, expectativa positiva no que diz respeito à gestão pública... E só contextualizando rapidinho, Eliezer, o orçamento deste ano foi aprovado no início porque nós tivemos aquele embrólio com o Tribunal de Justiça, né? Que tinha um valor a receber e, por isso, judicializou a questão do orçamento de precatórios a receber e os deputados adiaram a votação para tentar resolver esse problema. Este ano, não. O orçamento de 2024 foi aprovado no período correto. Perfeito. Os pré-candidatos às eleições municipais do próximo ano, especialmente os proporcionais, aqueles que vão disputar mandato de vereador na Câmara Municipal, estão procurando o partido, qual o melhor grupo que podem se filiar para disputarem de maneira mais favorável a eleição. E aí nós temos um caso interessante, que é o da vereadora Graça Amorim. Para ela, não importa se o partido é da base do prefeito ou da oposição. O que importa para ela são as condições oferecidas particularmente pelo partido para os candidatos. Vamos ouvi-la. Não está definido. Obviamente que eles colocam, que a gente tem conversado, mas eu tenho dito a minha posição. Eu só vou definir qual partido que eu vou seguir em 2024, em março, quando abrir a janela. Eu estou no Progressista, eu fui candidata pelo Progressista, sou a primeira suplente do Progressista e ainda estou definindo, claro que a gente conversa com, eu converso com a nossa base, com os nossos apoiadores sobre o partido que a gente deve seguir, mas a gente vai seguir num partido que dê condições que a gente possa ter uma disputa, pelo menos empatada, e não com aqueles que já se dizem eleitos. Então a gente sabe que precisa ter cautela para isso e eu estou com toda essa cautela para poder decidir em 2024 qual. Agora eu estou trabalhando, ajudei o Bruno Vilarinho, o Marquinho Costa a formar o PRD. Estamos conversando, se a gente conseguir formar uma chapa como estamos fazendo, vai ser um partido que vai ter uma viabilidade muito grande aqui, não só nessas eleições municipais, mas futuramente. João Magalhães, eu considero essa fala da vereadora bastante sincera. Ou o partido dá as condições ou ela não fica, não importa se é base ou se é posição. É muito simbólica, né? Porque todo mundo vai para uma campanha, mas todo mundo quer se salvar. O candidato a vereador, por mais que ele seja aliado de um candidato a prefeito, a prioridade da campanha dele é a vaga dele de vereador que ele quer buscar. Até porque, de uma vez eleito, é muito melhor você ser um vereador de oposição do que necessariamente você ficar na suplência e aí não ter mandato nenhum. Então, de fato, a prioridade de todo mundo é se salvar. Claro, se for possível contribuir, colaborar, ajudar ali uma candidatura majoritária, competitiva, é fundamental. Afinal de contas, você já tem uma possibilidade de conquistando o mandato de vereador, ser da base do prefeito. Mas, quando é para escolher entre uma e outra, é óbvio que cada candidato vai priorizar a sua. Então, a vereadora Graça Amorim, de fato, foi bastante sincera. O comentário que ela faz é bastante simbólico e, no final das contas, é exatamente assim que acontece. Não importa se é partido A, partido B, o que importa é as condições reais dela ser eleita e, se for para escolher entre a candidatura dela e do prefeito, é óbvio que a prioridade vai ser a candidatura dela. E outra das contas, não tem coligação proporcional, tem majoritário, mas proporcional não vai ter. Utilizando um provérbio popular, cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Por isso, a vereadora é bem cautelosa com o seu futuro, mas eu diria que ela está ali com um pé e meio lá no PRD, que, até o momento, é a estratégia mais viável que se apresenta para ela e para outros vários parlamentares lá da Câmara. Obrigado. 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 Obrigado.